Mano, já faz sete dias que o meu gato não volta pra casa O bicho é muito vagabundo, velho Fica saindo por aí pra pegar as gatas, velho Manda essa música aqui No jogo da família Que vai que ele escuta em alguma esquina e volta pra casa Isso foi o começo de música mais aleatória do que eu já fiz Cadê a vacina? Eu era pequenininho tipo Plutão Plutão Até você vindo nada e me dá sua mão E me fazer voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos olha o que a gente fez É que eu era pequenininho tipo Plutão Você veio do nada, me deu a mão Depois me fez voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos olha o que a gente fez Cadê o que eu fiz meu corre, né? Em silêncio é sério, nem sequer postei story, né? Hoje eu boto qualquer joga que eu quiser no meu pé Deixo eles na bota só falando Abaixo do rastreador, ninguém sabe onde eu tô, eu sigo no meu plano Nunca vai, outra capsulada, o tempo panando Só relaxe, se quiser rogar do pouco na minha voz Cruz dessa cidade pra te ver Baby, nunca é tarde pra gente se conhecer Me diz qual foi a última vez que tu se sentiu feliz Fazendo algo simples, vamos levantar da cama A gente mostrou tudo e tudo, agora tá bacana Me chama, só me fala que me ama Essa é a história de um garoto que não tinha prata e ouro Só tinha umas letras velhas na caixa Eu joguei pro mundo e fiz uma bomba Deixa os inimigos em coma Rezando pra mim a vibe acaba Tão pequenininha tipo Plutão Plutão Até você vim do nada e segura minha mão E me fazer voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos olha o que a gente fez Eu era pequenininho tipo Plutão Plutão Até você vim do nada e segura minha mão E me fazer voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos olha o que a gente fez Se abraça, se o mundo inteiro tá cruel, vaza Eu fiz o meu universo inteiro em casa Tão longe dessa gente snob E eu sei que eu sou feliz Por isso eu canto alto Quando eu tô contigo aqui, danço descalço Simples, mas a vida é assim Pequenininho, tipo Plutão Até você vindo nada e me dá sua mão E me fazer voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos, olha o que a gente fez Eu era pequenininho, tipo Plutão Até você vindo nada e me dá sua mão E me fazer voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos, olha o que a gente fez Eu era pequenininho, tipo Plutão Até você vindo nada e me dá sua mão E me fazer voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos, olha o que a gente fez Plutãozinho Mano, depois de fazer essa música eu refleti que... Talvez meu gato possa tá dando mal rolê em Plutão Plutãozinho Sei lá Mas ele volta, ele sempre volta pra casa Plutãozinho Vem me zinho Plutãozinho Vem me zinho Se reforçando e a gente continua forte Forte, vem de lado e forte Você daqui meu mano Daqui nós não... Até você vindo nada e segura minha mão E me fazer voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos, olha o que a gente fez E com o passar dos anos, olha o que a gente fez